Eu vou falar pra vocês qual é a melhor receita que tem pra vocês ganharem dinheiro e ganharem muito dinheiro. É a receita infalível. E eu tô falando naturalmente de ganhar dinheiro honestamente. Se vocês querem ganhar dinheiro, a receita é simples. Ajude outras pessoas a resolver o problema delas. Se você for alguém útil, você vai ganhar muito dinheiro, inevitavelmente. Mas você acha que uma pessoa só dá trabalho pros outros, é uma pessoa que vai conseguir ajudar alguém? Não vai, porque não consegue nem se ajudar. Então, se você começar se ajudando suficientemente pra poder se garantir e se resolver financeiramente em todos os aspectos da sua vida, eventualmente você pode se tornar essa pessoa que você também ajuda outras a resolver o problema delas. Esse papo aqui é meio filosófico, mas eu quero que vocês entendam que é de extrema importância pra cada um de nós a gente se garantir e agir no nosso dia a dia de maneira corajosa e enfrentar tudo o que precisa. Mas não é importante só pra gente, é importante pras pessoas que estão em volta da gente também. Por exemplo, pra nossa família. Veja, se você, por exemplo, é alguém que se garante e que ganha dinheiro suficiente e que eventualmente consegue guardar dinheiro, uma das coisas que vai acontecer é que se alguém na sua família tiver um problema grave e precisar, por exemplo, de dinheiro, você vai poder ajudar essa pessoa, porque você tá ganhando dinheiro. Olha que maneiro, isso é relevante pra caramba, não tenham dúvida. Por outro lado, se você é uma pessoa que tá ganhando dinheiro e que é útil e assim por diante, talvez você vá acabar conseguindo ajudar um monte de outras pessoas, porque você criou soluções interessantes e relevantes pra vida delas. E empreender é isso. É exatamente você assumir uma postura de eu vou pegar e vou olhar pro mundo, vou identificar problemas, vou identificar dores que as pessoas têm e vou criar soluções pra essas dores. Cara, a pessoa que criou a máquina de lavar roupa, ela conseguiu liberar uma quantidade absurda de tempo de milhões de pessoas ao redor do mundo que até então precisavam gastar um bom tempo da vida delas lavando roupa. Não é brincadeira. Então, toda vez que você se fortalece a tal ponto que você estuda, que você se desenvolve, que você acumula um conjunto de habilidades, que você consegue criar algo novo, que resolve o problema de algumas pessoas, ou talvez de muitas pessoas, é maravilhoso pra sociedade como um todo. Então, você se fortalecer e você se tornar essa pessoa que se garante, não é importante só por sua causa. É importante porque a única maneira da sociedade evoluir é com um indivíduo fortalecido. Cada um de nós aqui tem essa responsabilidade social de se fortalecer e viver corajosamente pra que a gente possa ajudar a sociedade como um todo a evoluir. É o único jeito. Pessoas fracas, vítimas e que não conseguem se garantir, não conseguem ajudar ninguém, nem elas próprias. E o que isso tem a ver com o Noma Digital? Como eu falei pra vocês, a sensação que eu tenho é que, quando você decide virar Noma Digital, a vida Noma Digital, ela leva você naturalmente, pelas exigências dela, com frequência a se tornar essa pessoa mais fortalecida e corajosa. E isso tem impactos pra vida dela, pra vida da família dela e para a sociedade de um modo geral. Tchau. Tchau.